As relações entre Portugal e Timor-Leste são excelentes. Quem o afirmou foi o Primeiro-Ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, por ocasião do encontro que manteve com o seu homólogo timorense, Xanana Guzmão. Ao nível da cooperação político-diplomática, mas também ao nível da cooperação estratégica, os dois países tenham registado nestes últimos anos um nível muito próximo e muito aprofundado de cooperação. Eu próprio tenho a intenção este ano de participar na cimeira da Cplp, que terá lugar justamente em Dili, em data que ainda não está definitivamente acordada, mas que ocorrerá ainda este ano, e nessa sequência terei a possibilidade de concretizar uma visita também de caráter bilateral, que será a primeira que um Primeiro-Ministro português fará a Timor-Leste. Passos Coelho anunciou ainda a assinatura de um novo programa de cooperação militar entre os dois países e reterou o total apoio de Portugal à entrada de Timor-Leste na ASEAN, Associação de Nações do Sudeste Asiático. Por seu lado, o Primeiro-Ministro de Timor-Leste, Xanana Guzmão, pediu apoio para que o seu país continue a evoluir. Em tempos difíceis, a comunidade internacional esteve presente. Hoje, vivendo um período de paz, temos que dizer que continuamos a necessitar de apoio muito mais vincado na preparação dos nossos recursos humanos e no processo de desenvolvimento do país. Todo e qualquer processo, cada vez, quando mais anda, mais dinamismo pede na resposta às necessidades, e nós temos muitas. e, nesse sentido, aqui agradeço ao Supremo-Ministro, agradeço toda a disposição do governo, do seu governo, através dos seus ministérios, também para nos continuar a dar esse apoio. O sentimento entre os dois governantes esteve sempre em sintonia com ambos a demonstrarem a vontade de aprofundar, ainda mais, as relações entre os dois países. Muito obrigado. Muito obrigado.